Aplausos I guess congratulations are in order, right? Yeah, we are not a champion! Or are they? See, because you know, as well as I know, that feeling right now, that empty critting in your stomach, the emptiness when you hold that championship in the end, because you didn't beat me for it. And you know, as well as everybody in here knows, that you will never call yourself true champ, until you've beaten the last of a dying breed. And it's fitting, because for the last year we've gone round and round, beating the hell out of each other all over Florida. It's fitting that you now hold what I, what was stolen from me. So, instead of going round one more time, and you having LeBron will fight your matches for you, because you know you can't beat me cleanly. What about, the last of a dying breed, the modern day executioner, in a case match, and trying to rescue his next title? Woooooh! And here's our MVP, who's going to have the pace! Woooooh! Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go. Whoa, whoa, whoa. You just caught a pain at the OKCAMP! O que você está fazendo? A gente está fazendo isso! Eu não te amo! O P.O.W. Army é uma das associações. Você está fazendo isso? Achei! Eu não tenho! Eu não tenho nada. Não importa se vocês gostam de que vocês gostam. Taino, você não houve muito? Você não houve muito? Oh, Roby, você não sabe o que você está fazendo. Porque eu sou um homem de manhã. E eu sou um homem de manhã, eu não vou só te dar um shot. Eu vou te dar um tiro. Eu vou te dar um tiro onde você está. Eu vou te dar um tiro onde você está. Eu vou te dar um tiro onde você está. Você não houve muito? Eu vou te dar um tiro onde você está. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?